Capricórnio, bem vindo ao seu horóscopo diário, o bom humor faz com que você seja simpático com as pessoas ao seu redor, você sabe como propagar essa simpatia, você vai estar em sua melhor forma, não tente resolver todos os desafios de uma só vez, pense sobre sua dieta, humor, há um ar vagamente criativo em torno de hoje, você terá conversas agradáveis, amor, Divertimentos e celebrações estão à vista, não recuse nenhum convite, sua vida amorosa vai melhorar, encontros serão intensos, dinheiro, vá com o fluxo nesta grande onda de reorganização que está acontecendo ao seu redor nesta terça-feira, você não tem absolutamente nada a perder, trabalho, você vai ser capaz de se afastar para agir a favor de todos, Mas seus interesses pessoais não serão favorecidos hoje, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã Amém Amém Amém.